Se tiver um rachadinho, aquela estátua é tão frágil quanto o resto da minha coleção e custa mais caro que a bodega que você chama de casa. Tem um amigo precisando desse homenzinho romano que você tem, Octavian de London. Tem um palpite de quem seria seu amigo e... não. Osbert não pode colocar os dedos sujos e ordinários dele em algo tão primoroso. Osbert. Mas que delícia. Sim, que delícia. Um nome digno de um fracassado. Vai custar o peso de uma vaca em prata para isso chegar às mãos dele. Porra... é, vai o dinheiro, mas é fácil. Olha o olho desse cara que está assistindo. Onde que eu pego essa estátua aí, mano? Vou ter que levar isso de volta para Osbert. Depois eu levo. Vamos para cá agora. Tem uma missão daqueles carinha lá, né? Deixa eu ver o que eles querem aqui. Eu não fiz nenhuma missão desse povo ainda. Boa tarde. É, fora que esse negócio de aposta aqui, velho. Isso estraga tudo, né? Tem uns contratos, se não se importam em sujar as mãozinhas. Ladrões de túbulos. Vamos nesse aqui. Nós precisamos passar por lá, mas assim deixa a gente mais segura aí. Você é profissional. Vou lembrar que você aceitou este contrato. Vê se não esquece também. Vamos ver como é que é esse contrato. Eu não fiz nenhum. Não é esse que eu quero. Esse aqui, ladrões de túmulo. Anglia oriental. Nossa, velho. Vai ficar até muito longe. Que smogu está aqui, velho. Tá bom, vamos lá. Morre, cara. Vai morrer, velho. Espero acabar o contrato da galera que está com o contrato na minha inteira para você ver. Se alguém vai lembrar do que é Blaze ainda. Ah sim, mas mudar de nome já é outra coisa. A galera não vai saber. Onde está meu alvo? É aqui? Me ajude, seja meus olhos. Ele está ali na frente. Ele está ali na frente. É, então tem isso, né? Se o canal que divulgou a Blaze voltar a divulgar outro negócio de aposta e a pessoa ainda se acredita no cara, aí tem o que fazer. Então é fanatismo puro e genuíno. Porque você cair no mesmo golpe duas vezes, velho. Da mesma pessoa, aí é burrice. E burrice por opção. Não é nem porque o cara realmente, sei lá. Enfim, eu acho burrice. Quem será que é o líder que vai ali? Quem será que é o líder que vai ali? Estou passando para lá, né? Então... Pega aqui dentro da barra. Aparentemente, não. Eu conseguiria jogar um Scorpion naquele cara lá em cima. Não precisa de uma tensão. O problema é até o alcance. Está de costas o cara aqui? Mais ou menos. Ele está mais olhando para cá que para lá. E tem outro arqueiro ali em cima. Está de boa. Dá para a gente ir. Acho que dá para a gente ir. Você era o alvo? Não. Aquele arqueiro lá em cima, então, agora. Ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar. O que aconteceu aqui agora, eu não sei. Mas, enfim. Por isso, é todo um balé para assassinar o cara. Eu ainda não sei quem é meu alvo. Eu estou passando a peixeira. Eu estou passando a peixeira. Esse cara é o alvo. 100%. Quem dera a minha vida, tivesse sido um carnaval de farra e bebedeira. Poderia ter sido, não tenho dúvida. Não, ainda não chegamos a esse ponto. Eu usei a ordem para me entregar à bebedeira. Mas o preço da cerveja foi com o seu. Eu matei um cara da ordem sem querer. Triste mesmo. Oxê. Eu fui fazer a missão e não era o alvo ainda. Não era o alvo, velho. Nossa, tá brincando. Nossa, cara. Eu vi com o cara com o nome especial, achei que era ele. Vamos lá. Quem é, velho? Esse cara aqui, esse cara aqui tem cara de líder. Era ele, mano. Seu tempo em Midgard já acabou. Caralho, sem querer, mano. Cadê? Quem que eu matei aqui? É esse cara aqui, Giffle. Palatinos Giffle, a lança de Freixo. Giffle é uma presença estranha na ordem, pois nunca se importou muito com a hierarquia e regras. Entretanto, ele percebeu que fazendo o trabalho da ordem teria muita liberdade para se esbaldarem entre o mel e a libertinagem. Mas mesmo assim, liberdade. Graças ao seu estilo de combate destemido e seus julgamentos sagais, ele chegou à posição de Palatinos. Em consequência disso, começou a forjar ligações com vários grupos de bandidos e a fazê-los atuar conforme a vontade da ordem. Certo. Vocês sabem o que? A espada? A Great Sword. Tá, e a outra missão dos animais silvestres, acho que é? Em London mesmo. Qual lugar? Ele acha que o melhor assassino é um mago que chove de meteoros ou terremotos. Só saber que a presença do alvo é GG, taxa de sucesso 100%. É, no caso aqui nós não temos essa opção aí, Fletch. O único que tem magia são os druidas aqui. O cara me perguntou no YouTube, qual o nome daquele mod que divide a cor das unidades pela facção? Mod que divide a cor das unidades pela facção? Mod que divide a cor das unidades pela facção? Não sei lá, mano. Tá, eu não lembro de ter usado nenhum mod de escolher aqui, que eu não sei, mano. Sei lá Entendi nada É... Vou pra cá Temos que matar os predadores Fudeu Predador do fio do predador Ahn Tem que matar predadores então Vamos lá Comecei a escutar o O barulhinho dele me caçando O que é essa chave aqui? Pode quando o Max Scherr está sendo distraída Cara, é roubo de Sky, ele está de costas aqui Por que o cara deixa a chave aqui? Cadê o predador? O que seria um predador numa cidade? Gato? Cachorro? Preciso dos seus olhos, amiga Cachorro 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 Que está acontecendo? Cachorro Não, 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 não! E aí E aí E aí E aí o de E aí 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 O cara não está me vendo aqui, deixa eu assassinar ele É que pariu né Tinha um cara da espadona que sinistro ali Queria ter que tomar cuidado E pinga Gente pera aí que eu vou ter que olhar meu cachorro aqui em 2 segundos Ui pera aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Pronto, agora eu posso falar sem meu pai achar que eu tô ficando louco. O rapaz vai vir ali e fazer a curva e... Corre maluco, corre maluco. Cadê? Cadê? Tô vendo flechas, flechas, flechas... Puta que barico. Boa. Vai continuar brincando de ciranda cirandia com o cara aqui. Aquele aqui em cima. Boa, acertou o vaso, parabéns. Não! Virou o meu alvo. Vai tomar aqui, ó. Pimba! 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 Caralho, não acerto. Pimba! 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 Ae, agora foi! Toma! Toma! Surdão! Pimba! Não sei se vocês eram os caras que estão caçando, mas... Entendi! Só tem você viva, senhora. Eu tenho certeza que você quer brigar. Eu tenho certeza que você quer brigar. Tem mais? Ei tio, boa noite, tudo bem? Hora, hora! Parece que o predador que ele tava falando, na verdade, é o Leão da Montanha que tá aqui dentro, meu. Não era as 80 pessoas que eu matei aqui do lado de fora. Acontece, né? É um erro comum. É um erro comum. Faz parte. Faz parte, faz parte. Eu já tinha matado esse Leão da Montanha aqui, eu lembro, velho. O que eu posso fazer? Eu me empolguei, velho. Acontece. Tem que ir tirando esse bagulho aqui. Aí abre a passagem. Aí o Leão da Montanha tá aqui embaixo. Vou lá, Leão da Montanha. Toma na perninha. Pare com isso, Leão da Montanha. Eu não quero te machucar, cara! Pare com isso! Get over here! Ele veio no ragdaw muito bonito, velho. Ah, que maravilha! É isso? Velho, não executou. Eu vou mandar o Leão da Montanha pra Valhalla, velho? Oxi! Que isso? Eu botei o machado pra ele ir pra Valhalla? Mas a região era uma esperança. Ah, pronto! Até o Leão da Montanha pra Valhalla e eu me fudendo. Pronto! Tá certo então, velho. É, qualquer um tá entrando naquele lugar agora aparentemente. Bom, vamos pra missão agora que eu já fiz o concato. Ah, legalzinho as missões. Assim, a segunda foi bem WTF. A primeira sem querer eu esbarrei no membro da Ordem. Batei ele, então valeu a pena pra caralho. Mas legal. Eu não sabia que esse contrato tinha a chance de jogar pra um membro da Ordem sem querer. Tá frio aí, né, malandro? Inverno chegou, rapaz. E aí, depois que eu fiz todos os contratos, já renova automático ou só no próximo dia? Tinha 16 horas pra fazer. Deixa eu ver. Se estivesse a fim. Essa é uma criança, cala a boca. É, não tem nada não. Estamos sempre precisando de ajuda. Então vai descer aqui. Mentira que não tem contrato nenhum. Ah, as ideias. Estamos sempre precisando de ajuda, não tem contrato. Eu não vou precisar escalar aí não, hein, velho. É só pra dar pulão mesmo. Cidade grande da poa. Cidade grande da poa. Boa tarde. Vamos ver quais serão as aventuras dos Casos de Família Norte hoje. Peço que tenham paciência. Vamos arrumar essa bagunça rapidinho. Fiquem calmos, tá? Aguente, mestre Rami. Logo vão seguir o baile. Seguir o baile? Você é tipo um pastor, não é? Às vezes parece que sim. Posso ajudar em algo? Quem governa esse burgo? Gostaria de falar com ele, se possível. Ah, o governador Trigger. Um danês justo veio pra Holanda faz quatro anos. Trigger. A maior parte do tempo ele está na antiga vila, lidando com tudo que é tipo de canarice. Estou! Heitor! Lute comigo! Ávigos quer a parte dele. Da colheita de verão. Seu bosta! Hã? Por que a demora? Tá maluco, ó? Estamos conversando. Senhores, os fazendeiros da Mércia já pagaram seus encargos. Se Ávigos quer mais, ele pode solicitar. Solicitação? Bom, pode falar para o velho comerciante de lama. Que se ele quiser maçãs, que pegue com a boca. Isso pertence ao mestre Rami, senhor. Tenta pegar! Que imundice! Tenta pegar! Tenta pegar! Vitei a ir numa escola, do nada! Ah! O cara intradiou até um mendigo, mano! Foda-se. É, eu digo o Scorpion porque o cara pareceu um bullying, é, dá um lanche do recreio aí cara, lanche do recreio, dá aí, que isso, gancado, não tô nem memeado nada, é, resolve o seu coisou o meu aqui, que isso, o cara deu o Lindomar em mim, mano, o cara deu o Lindomar em mim, voltou nos dois pés, gordão, que isso, cara, quero ver um gordão que estava voltou de dois pés, igual esse cara fez aqui agora, velho, tá louco, cara, não tem como fazer isso não, velho, meteu o Lindomar, velho. Pai do céu, você luta como se o diabo tivesse roubado o seu pão. Você também dá uns socos pesados. Rode, seja bom e anote os nomes dos que pagaram o imposto de alimento, sim? Certo, você tem tratativas com o governador Trigger, não? Terei tratativas com quem puder oferecer uma amizade com o clã do Corvo, se essa pessoa é você, melhor ainda. Ah, não, Trigger é quem procura, sou o bailo da parte ocidental de London, mantenho as coisas justas em ordem. Bailo parece ser um nome meio esquisito. Bailo é o título, desculpe, meu nome é Stow, Stow de London. Stow de London. Ih, que isso, Ever, controla o seu virilho aí, pô, quer matar, quer pegar todo mundo. Ah, me leve até o seu líder. Leve-me até seu governador Stow, parece ser um homem digno de se conhecer. Certo, estação preenchida, rebanho pastoreado e lá vamos nós até Trigger. E como posso chamar você, humilde, marginal, martelo, danês? Sou Eivor, do clã do Corvo, temos um assentamento mais pro norte, perto do rio Naime. Bem, tenho uma dívida com você, Eivor, é uma aliada digna. Esse rio não dá, mano. O grande rio Naime. Então essa é London, cidade construída por gigantes. E aí, Maggie, boa noite. Cara, o cara agrediu a criança lá atrás, vocês viram? Cara, esse é o herói de vocês? Olha lá, vai agredir a senhora. Ah, quase. Olha lá, vai agredir a criança. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá de novo. Que isso? Bem, foi Trigger que viu algo em mim. Ele não julga as circunstâncias do meu nascimento. Seus dois braços, direito e esquerdo. Um soldado danês, Erk, e eu. Erk é um órfão da última horda viking a ficar em London. Espere, há algo errado. Ferro no ar, isso é sangue fresco. Eles eram bons homens. O que houve aqui? Não fui eu, hein? Eu acho. Embora já matei muita gente dessa cidade aqui, mas acho que não fui eu. A porra, velho. As outras doze foram um insulto. Senhor, leve estes homens para onde a luz do seu semblante os visite e brilhe sobre eles. Sem forasteiros estou. É um assunto particular. Não há desconfiança. Eivor me ajudou em uma briga no portão mais marginais da guarnição. Só a droga de verdade para se garantir contra aqueles bostas. Está na hora de algemar esses homens, Thor. Não dá para continuar assim. Os assassinos estavam atrás de você? É um ataque grave. Estavam atrás de vocês também? É uma ótima pergunta, não é? Você deve ser Erk, segundo baile de London. Erk Bodilson, sou eu. Está me dizendo que esse Verk me chamou de segundo baile? O primeiro no município leste. E a quem confiaria minha vida? Stoll nunca foi bom em julgar caráter. Erk apresenta o Eivor. Ela veio falar com Trigger para selar uma amizade com o seu clã. Ele teria recebido você muito bem. Sempre confiava nas pessoas. E isso o trouxe aqui. Encontrou algo? Acabei de chegar. Os assassinos deixaram uma carta no corpo. Vou ver se acho algo. Vamos lá. Os assassinos entraram. Essa carta. Alguém queria que a gente a visse. De Roma partiu uma ordem de hereges que cultuava as relíquias de uma época antes de Cristo. Erk, ele comentou sobre essa carta. Disse que continha notícias terríveis sobre London. Alerta para três desses pagãos que se infiltraram em London. Seus matadores, imagino. O CSI está rolando. Meu senhor Jesus. Poderia ser qualquer pessoa. Ele governava o município. Minhas irmãs. O que foi? Milhetes oficinos de uma amante. Amantes. Na mesa de Trigger. Ferramentas de barbeiro. Afiadas. Deve ser o que usaram para desprender a cabeça de Trigger do pescoço. Ninguém tem percepção do que eu estou falando. Estou falando sozinho aqui. Eu estou aqui falando nas palavras. Os caras estão conversando entre eles lá atrás. É foda, viu. Sou o único que se assar e ninguém me escuta. Três conjuntos de pegadas. Dois de tamanho médio e um enorme. Caralho, é um gigante? É suficiente para arrepintar a cidade desbotada? Não. Vou lutear aqui da licença. Importante, né? Carta para Uba. Uba, meu comandante, meu amigo. Espero que você esteja de bom humor neste clima ameno. Embora a London nunca fique tão fria quanto a Noruega, chove aqui quase todo dia. Eu me sinto tão gelado e cinzento quanto um peixe. Uma afecção comum pelo que eu vi. Ainda assim, os muros continuam firmes e nossas despensas continuam cheias. Não sinto falta de fazer incursões. Já vi bastante de auroras douradas pela minha vida. Agora estou pronto para deixar de lado as minhas glórias e começar a provar das rameiras da cidade. Se você cansar de dormir em barcos ou de leter Ivar no seu pescoço como um nó de enforcado, sempre haverá um trono aqui para você. Ser irmão de armas, Chigir. Chigir, Chigir. Sei lá a falta dele. E aqui? Sem pistas. Aqui nada. O que eu vou deixar passar? Tem alguma coisa de fora? Tem alguma coisa de fora? Acho que não, pelo visto. Sem pistas. Ali eu olhei. Opa, tem uma coisa aqui no chão Tem que falar com eles então agora já Não consigo entender o motivo disso Simplesmente, não consigo Olhe pra nós, conformados Enquanto o Eivor faz todo o trabalho Eu não queria fazer todo o trabalho, mas Tem uma pista ali, uma, duas, três Opa Opa, opa, opa Isso aí eu não tinha visto Eles estão bem escondidos, tem que admitir Pera aí Boa tarde Como que eu identifico seu Opa, aqui Não invejo a morte desse homem Esperem, tem uma coisa na mão dele Não era o selo de Trigger Não, parece de origem romana Devia estar em uma carta que ele abriu Devia ser importante pra esse guarda Pra ele agarrá-lo mesmo ao morrer Talvez seja o que o levou à morte Acho que tem uma boa noção do que houve aqui Eu não tenho nenhuma Trigger foi atingido na cadeira Provavelmente enquanto lia a carta Ok Um dos seus guardas pegou o selo e tentou fugir Ele não conseguiu Um segundo matador o pegou Encontrou seu fim na corda Erguido pelo grandão Um terceiro agressor removeu os olhos E cortou a cabeça de Trigger Simbólico talvez Líder sem cabeça, guardas sem olhos Os matadores nada temeram A morte era uma mensagem Suas pegadas partiram juntas Três pares voltando pro pátio A carta fala de A Flecha Três Hereges Mencionados pelos apelidos A Sanguessuga, A Flecha, A Bússola Assinada por um tal de Pobre Soldado de Cristo Pobre Soldado Nome estranho Três nomes Três matadores Como disse Por Baldur Pode ser qualquer um em London Em quem confiaremos? Só nas pessoas dessa sala, receio Até isso, seria imprudente Até sabermos mais Tá, tá caído de novo Sus A Flecha é descrita como um invasor danês belicoso Pode ser muita gente em London A Sanguessuga vem de Wessex London também é o lar de muitos deles E A Bússola Um Capitão Franco Tinha uns caras da horta com esses nomes aí, eu acho Menos comum Mas não me ocorre ninguém Que símbolo é esse aqui? Eu reconheço isso aí do Templo de Mitra Passei por ele no caminho O que é um Templo de Mitra? Templo de Mitra Isso é uma igreja? Uma igreja? Não Mitra era uma ideia pagã Um tal de Deus amado pelos antigos soldados Que construíram a cidade A cidade está tomada por covardes Podemos ser os próximos Se não resolvermos essa fomentação doentia Eu falei, essa cidade responde a sangue e poder Devíamos agir Não posso deixá-lo assim Ele está... Eu preciso... A igreja vai dar um jeito Estou Não Não, tem que ser eu Preciso aprontá-lo para o julgamento Julgamento? O cara está morto Eu entendo Mas tome um ar de tempos em tempos Fede aqui dentro Vamos, Broga O julgamento divino? Mas aí não tem que resolver nada aqui, né? Aí é do outro lado, porra Vai lá Resolve seus B.O. aí que eu vou lá resolver o outro Se os bailos mudarem de ideia Terei que estripá-los E colocar um fantoche no trono de London Mas estou, parece um homem bom Vou confiar em sua palavra O que é isso? Tem a senhora chutando a porta ali, velho O que é isso? Tudo bem, senhora? Vê que você está chutando a porta do nada aí Tá tudo bem? Oxi Ué, está loucaça, velho Senhora, essas portas do jogo não abrem Essas portas do jogo, elas são meramente ilustrativas, tá? Não tem como você abri-las Não importa o que você faça Então, se eu mostrar o seu nome de existir já Não tem como Não adianta você chutar Eu já bati, joguei bomba Não vai abrir, esquece, velho Acho que está me ligando aqui O que é isso? O que é isso? Ah, o templo é esse daqui? Me mostra o que tem adiante Ah, ali do outro lado O templo de Mitra, bem protegido para um monte de ruínas antigas Preciso achar a entrada E aí, amiguinhão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, amiguinhão? Tem arqueiro aqui? Não, 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 não e não. O que está havendo? Venha descobrir, rapaz. Se eu tivesse clicado no assassinato, ele ia ter saído do cover. O tesouro aqui nessa região, lá embaixo. Não, não, não. Não, não. Ah, tem um cara lá em cima. Por favor, por favor, pega a ofensa. Bota por aqui! Isso é muito bom. É, tem uma pessoa lá em cima, infelizmente, caiu. Não tem muito o que fazer. Aqui embaixo não tem ninguém. Ah, está vindo ali, está vindo ali, está vindo ali, está vindo ali, está vindo ali. Calma. Tem muita calma nessa hora. Como esse cara não viu nada? Não tem nada. Você deve matar os caras na frente de todo o exército e não deve ser nada não. Acho que já foi. Opa, tem um cara correndo ali na frente, espera aí. Ali, ali, ali. Passo pela pilaça que ele não vai ver e... Pimba! Esconde a espada, né, Ivor? Cadê esse arquivo? Ali. Dá cara aí, se é bom mesmo. Tá vivo! Tá vivo! Cheater! Surprime, maldito! Fogger! Pronto, fora tá limpo. Vamos adentrar o templo de Mitra. Mitra, 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 sei lá como é que é o nome. Daqui pra frente ou só pra trás? Daqui pra frente ou só pra trás? Por que eu poderia empurrar isso? Por que eu poderia empurrar isso? Ferramentas de cirurgião feitas à perfeição, como vimos na vila. E tem uma carta aqui, combinando pagamento pra um ferreiro. Certo. Ah, tem um buraco aqui. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Osourinho humilde. Escudo britânico. Ok. Aqui era só luteo mesmo. Vamos voltar. Deve estar bloqueada do outro lado. Mas é claro que está. A bússola tem poder sobre os outros. Ele ordenou que a flecha recrute arqueiros em um mercado no oeste. Vale uma visita. Faz sentido. A bússola... Quer dizer, a flecha é da arqueira. Flecha. Flecha me lembra aquela preguiça do Zoolotopia, Back in the Last 2. Que é a preguiça que trabalha no departamento de trânsito, que é bem enorme. Precisamos aumentar nossos esforços para realizar nosso golpe. Busque apoio dos vagabundos do mercado do oeste. Precisamos de arqueiros em massa. Precisamos deles para operar aqueles novos espringales de que você gostou tanto. Voltarei quando você me informar do seu êxito. Bússola. Espringales. Onde que tinha um negócio chamado de espringales? Não lembro. Algum jogo de estratégia aí. Ah, eu já fui em Paris 4. O pessoal não tem jeito de ir daqui, velho. Porque esse aqui não está tampando nada. Pelo que eu vi, em cima não tem nada. Acho que era só, sei lá, para despistar do outro. Deve haver barras do outro lado. Aqui foi de onde eu vim. Fora que parece que as outras duas pistas estão só atrás da porta ali e não tem como abrir. Só se tinha uma chave desse lado que eu vim aqui e eu não vi. Espera aí. Ou dá para abrir por aqui. Não dá. Dá para abrir a porta. Aqui também dá para ver nada. Opa! Ali tem coisa. Ora, ora, senão é o outro lado da porta. Mensagens entre a sanguessuga e a bússola Cura, esquarteja A sanguessuga é estranha Mas a bússola define os ataques Faz sentido Ordem da bússola O governador Tigre pretende interferir em nosso trabalho Precisamos eliminá-lo agora e fazer disso um espetáculo Pegue a cabeça dele se quiser Ensure seus olhos em guias do rio A cabeça e os olhos deles ficam comigo Pois poderão me ajudarem muito no meu trabalho Somos máquinas orgânicas de uma era inicial E não há nada em nós que não possa ser melhorada Com esforço e dor Sanguessuga Consegui arranjar um encontro com o Tigre Amanhã de manhã para discutirmos a abertura do porto Para assuntos francos Essa será a sua última negociação Pegue suas ferramentas A flecha e a fotografia dele Que pai, a mãe e a vó sagrada os acompanhem Ouço lá Certo Ah, o que tem mais? Liber Antiquai Deorum Que nossas origens deplorais Herc, estou, tem que ver tudo isso Vejo mais sangue derramado no futuro de London Sunim terá um banquete Eivor Eivor, eu estou lendo Por favor Por favor também, meu caro cachorro Barry Estou aceitando ler Obrigado Que nossas origens deplorais Sejam conhecidas Nós somos os instrumentos dos deuses antigos Somos o refúgio Refúgio, na verdade De um mundo antigo Todavia somos a esperança de renascimento de uma era Que nossa tarefa grandiosa seja declarada Nós somos os pastores da vontade de nossos criadores Somos os patronos das ferramentas de nossos criadores Somos os novos mestres do mundo que eles criaram Que fiquem claras as nossas lealdades Que o pai da compreensão nos guie Que a mãe da sabedoria nos inspire Que a voz sagrada encha nossos corações de audácia Faça-se saber Que nós, homens e mulheres da ordem dos anciões Somos os árbitros naturais do mundo Que todos aqueles que se opõem a nós Pereçam em sofrimento Nós estamos em todos os lugares e somos eternos Em nome de Mitra, o último guerreiro Perseverem e dominem Reivindiquem o mundo que é nosso por direito Deve ser Falta comendo lá fora E aí pai, boa noite O que está acontecendo aqui fora? Bom gritaria Se tiver alguém aqui ainda, está errado Quem é que estava gritando aqui fora? Quem é que estava gritando aqui fora? Quem é que estava gritando aqui fora? Agora eu vou ler minha roupa toda nessa merda Acho que eu pulava direto Se eu for atrapalhar o senhor, eu poderia me formar qual lista de bode dos divindos que é aquelas fases diferentes? Ixi, peraí Deixa eu pegar pra você Inclusive a gente vai jogar isso aqui, a gente vai começar às 10 Você pega aí, Matheus? É aquela que tem o bardo na capa Valeu Vale a pena falar com algumas pessoas, só digo isso Trigger não foi morto porque você quer plantar árvores e consertar telhados em Lundan Não parece mais um banquete pra corpos Eivor, espero que venha com boas descobertas Algumas folhas de velino, mensagens entre membros de uma sociedade secreta São chamados de A Ordem dos Anciões A Ordem dos Anciões? Essa cabeça aqui nunca ouviu falar Qual é o propósito deles? Vai demorar um pouco pra explicar isso Mas saiba que estou aqui pra matá-los Em Lundan, parece que a bússola é o cabeça A flecha e a sanguessuga são os braços Nome de bicho e ordens secretas, que besteira Podemos agir com o que temos? A flecha é um danês A flecha é um danês que já lutou em muitas batalhas Seu nome sugere que seja um arqueiro Eu sou muito inteligente, não tem como Tá louco, velho Se eu fosse ele, me esconderia entre os soldados Me esconderia A flecha tem ordens da bússola pra recrutar soldados em um mercado no oeste Eu conheço o lugar Tirei um 20 natural no teste de inteligência A sanguessuga compra escravos A sanguessuga deseja carne Anda procurando escravos, mas não sei dizer porquê Encontramos muitos mortos no cais ultimamente Mas nada de escravos Alguns desaparecidos encontramos em vários lugares Esquartejados Meu senhor Erk A bússola controla eles A bússola é um mistério É mencionado bastante, mas não o bastante pra agirmos Você disse que ele era um capitão franco Para encontrá-lo teríamos que observar os navios que circulam pelo Tamisa Capitães são transitórios Pode ser que ele esteja bem longe e escondido Pode ser, mas será que gritaria se cortássemos seus braços? Ah, que mente suja para estratégias Matamos a flecha e a sanguessuga Daí sentamos e esperamos Que a bússola venha até nós Ok Não vamos perder mais tempo Encontraremos a flecha e a sanguessuga Se o matarmos, a bússola volta pro porto Estou Encontro você no mercado do oeste Pode deixar Irei até o cais Tem mais alguns corpos lá para serem removidos da sujeira A sanguessuga pode estar de volta Que Deus esteja conosco, amigos Que Deus acompanhe e proteja Não está protegendo muito não, como você pode ver, amigo Ok Múltiplas missões obtidas Deixa eu ver Disparando a flecha Vamos nesse aqui primeiro Vamos rastrigar a flecha Porque como eu descobri aqui Graças a meu cérebro gigantesco É um arqueiro Eu sei que muitos não sabiam Mas graças a minha inteligência Agora vocês sabem Como é que eu chego aqui? Por cima Por cima Como é que eu estou? Inclusive, Matheus, você já pensou em seu personagem de backup Caso você não sobrevivi amanhã? É uma possibilidade Não vai ter como eu passar aqui sem chamar a atenção Só sei eu descer aqui Pra cá Não dá pra subir? Só vai pelo ladinho Eu tenho que brigar aqui, então dá pra seguir direto Só que ele não vai me ver não, confia Ai meu joelho É aquele lá que eu tinha umas ideias é massa, ventor Ventor é legal de jogar Rapaz Eivor, boas vindas ao mercado do oeste Uma autoridade como você deixa as pessoas desconfortáveis Por que não usa um manto? Me esconder? Sem chance Faz bem pra todos verem uma autoridade trabalhando E quando acharmos da flecha A ordem precisará saber que vamos atrás da sanguessuga e da bússola Notícias da flecha e recrutas? Ouvi coxichos Perto daqui um homem dá uma moeda E essa moeda dá acesso a um concurso organizado pelos homens da flecha Que homem? Vejo homens demais aqui Ele é bom em se misturar Ainda não o vi hoje Vou dar uma farejada Fique aqui Eivor Quais foram suas impressões de Erk? Suspeita dele? Você suspeita de algo? Eu não sei Quem matou Trigger era um amigo próximo E foi Erk quem encontrou o corpo Conheço Erk tão bem E não suporto pensar que ele faria algo tão terrível Mas... Então pare Aguarde evidências antes de condená-lo Perdão Meus pensamentos andam agitados Sou bailo há tanto tempo Lutando pela justiça de Deus Dispensei meus apegos mundanos pelos seus grandes planos Mas... Mas não conseguiu dispensar Erk e sua amizade? Não Acho que não seria capaz Guerreiro e Mago foi nerfado? Eu quero ver os nervos dos guerreiros aí Me manda Porque guerreiro urgentemente precisa de nerf no tormento Me manda no Discord, eu quero ver ela até amanhã É bom conversar Não conversar Aliviar a alma Clarei a mente Tira um peso do peito De fato E obrigado por me ouvir Preciso encontrar uma dessas moedas Você vai estar aqui? Voltarei para a Catedral descendo a rua Boa sorte, Eivor Vamos lá Tem que obter uma moeda Tem que obter uma moeda Temos trocado pro seu bruxo assassino Viajante Um luta outta Lutal E que um espelhante Edwush Um grande homenagem Para um suporte E aí É que um espelhante Então vai estar em passando Mas não vai estar em passando É que sobreviver Não pode ir E aí Como que uma espelhante Essa cidade está no caos, mano. Eu não posso contar a história? Que isso, gente? Porra! Estou de boas contando a história. Dá licença? Foi atacado por um galo, mano. Eu vou mandar áudio pra ele agora, peraí. Pra eles me mandarem o negócio. O Merequim e o Otanatos, se vocês puderem me mandar e falar aqui no meu chat que houve revisão em algumas classes do Tormenta 20, principalmente no Guerreiro. Eu queria ver os nerfs que eles fizeram nas classes aí, velho. Vem, manda aí, se puder, antes de amanhã, pra eu poder ler antes da sessão. Por favor, valeu. Vamos ver. Tem umas classes que estão muito varsas no Tormenta, cara. Ah, não, velho. Essa é a minha moeda, minha chance. Se quer uma, fale com o meu amigo russa e ele vai te falar como. Fiquei sabendo que pagam três moedas de prata por mês nesse serviço. O cara da moeda ali. É verdade? E paga o mais se você incluir seus irmãos também. Russa ganhou uma fortuna surrupiando pelas docas de Lundin. Russa de Lundin é que é o recrutador. Sim, perfeito. Mano, eu tô de boa. Não vem chamar o saco, não. Pô, na moral, a galera dessa cidade me odeia, velho. Tem um preconceito com quem usa capuz essa cidade. Certo, quem é russa de Lundin, ui? É aquele cara que tava conversando aqui, ó. Você tá nesse banco aqui casualmente quando ele fala ali no fundo. E aí, vai falar nada aí, tem razão? Pô, não vai falar, né? Beleza, então. Eu vou até aí. Queria não, mas eu vou. Ele se chama a flecha, dizem. Um bom nome para um arqueiro afiado mal posso esperar para conhecê-lo. Já era a hora de tomar uma atitude com esses estrangeiros imundos arruinando a cidade. É, merda de escória vindo aqui pra tomar o que é nosso. Lundin pros londrinos. Fernes ficam do outro lado do muro. Foraceiros não são bem-vindos em Lundin. É, eu tô percebendo isso. Como é que mais você pode descobrir aqui nessa zona? Pra que a peça não tem nada. Lá na frente ali, ó. Tem coisa. Mais duas coisas aqui. Mano, não faz sentido esse bagulho, caralho. Pô, eu tô jogando direitinho aqui o Stealth. Dá licença. Isso é uma sacanagem, cara. Tô jogando direitinho o meu Stealth, cara. Ah, dá de ramo no mundo tem graça, né, velho. Pior que ali vai ser foda, cara. Porque ali tem que passar naquele caminho ali, ó. As duas formações estão lá dentro, né. Vou tentar acertar nesse banco aqui pra ficar de boa. Vamos ver. Mas eles não falam, né, velho. Isso que é foda. O Altair conseguiu ver os caras falando muito longe. Quero que esse cara vai suspeitar de mim. Fica vendo. Esse cara vai suspeitar de mim 100%. Fica vendo. Tô de boa sentada aqui. Não fiz nada. É como se o cão nem existisse. Ô, amigo, será que vocês podem começar a falar aí dentro? Porque, assim, tá difícil. Cartagem de propaganda. Quero que vocês podem se sentir como uma minoria em sua própria cidade. Anseia por propósito e camaradagem juntos ao nosso exército. Vamos oferecer uma flecha de direção e força. Certo. Tem esse cara aqui que tá aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Esse cara é... O que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu não tô falando nada desse cara aqui. Ah, esse nerf do profanário da consagrada eu não gosto não. Eu deixo como que era. Acho mais legal. Esse cara aqui não tem nada, então, né? Porque ele não fala nada. Ou eu tenho que roubar uma coisa dele. Mano, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. É fora que se você ficar andando e ficar suspeito, você corre. É menos suspeito que você continuar andando normal. Eu não sei porquê, mas é assim que funciona. Se o cara vê que eu tô suspeito e começa a encher a barrinha e eu saio correndo, eu não fico suspeito. Se eu continuar andando, aí eu sou suspeito. Isso não faz sentido, né? Não, consagrado. Eu deixo dobrar o dano da curva. Quer dizer, curar o máximo, no caso. Assim como o profanar, ele dá o dano máximo. Ah, não, na verdade, eu fiz profanar dobrando. Lembrei aqui agora. É longe o negócio que eu tô andando aqui nesse estilo só pelo menos, não sei lá, eu vou correr. É que, mano, dobrar a cura, pra ser bem sincero, é muito difícil você morrer, cara, na referência. Tem que fazer muita merda pra você morrer. Assim, morrer fácil. Você tem muitas formas de ficar vivo. Pode fazer rerolagem, pode reduzir o dobro à metade. Tem muitas formas de você sobreviver, velho. Se você dobrar a cura ainda, tendo tantos métodos pra você se curar, é inútil pra mim, sério. Eu acho muito exagerado. Já tem tanta coisa que te cura, velho. Cadê? Como é que é esse desafio aí, velho? Vem com o preguinho. Boa tarde. Qual é a sua? Vai atirar ou assistir? Você procura arqueiros habilidosos? Acaba de achar uma. A competição é apenas pra convidados. Seus homens distribuem isso como se estivessem chamas. Isso basta? Basta pra conversarmos. Mas quero ver como você usa o arco antes de ir adiante. Quer treinar pra testar sua mira? Bora. Treinei o bastante. Vamos começar. Você não decepciona. Prepare-se. O que tem que fazer? É uma competição simples. Acerte todos os alvos antes de toda a areia cair. Temos uma nova competidora, norueguesa das terras indomadas de Mércia. E o nosso atual campeão, Seor. Certo? Nas suas marcas. Ganches prontos. Flechas apostos. Atirem! Pela barba de Odin! Viram isso? É incrível! Um tiro perfeito! Na vitória de Eivor! Você tem boa pontaria? A melhor que vi há algum tempo. Pior que eu errei, hein? Bela pontaria! Você conquistou seu lugar ao lado da flecha. Ele vai adorar te conhecer. Vá até o arco imperial e fale com seu contato, russa. Recite a frase. Que o pai da compreensão nos guie. E ele saberá que é você. Eu acho que o Merekin mandou o negocinho, hein? Deixa eu ver se é isso que ele me mandou. Deixa eu dar uma chitada, hein, capitão. Ele me mandou um livrinho aqui. Depois eu dou uma olhada com calma. O que é isso que ele me mandou? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo, Sony? Tá lá do outro lado É, então, não tem como controlar, cara Pô, é um negócio muito sério, velho Quem não ficar com sangue quente com um bagulho desse daí É só a própria filha, tá maluco Escondam-se atrás da caixa, que caixa? Ah, essa é a caixa Ninguém vai me ver, eu me escondendo aqui, hein Nem um pouco suspeito Caralho, Weaver, você andando ia ser menos suspeito Olha isso Como é que eu sou detectado no jogo do cara? Desse jeito aí não é detectado A criança tá dentro do barril ali, eu acho, hein Se pá Será? Tá malucando, hein, velho Não gosta de missões de seguir Olha, ele tá correndo Essa anta não pode andar mais rápido Pois é, né Que isso, tá rolando uma porca da areia na rua aqui, velho Olha lá Que porra, velho O cara chutou o saco do maluco, velho O louco, bicho Você vai parar e olhar pra trás agora, né Conheço Não? Muito obrigado Tô de boassa aqui, velho A grama é minha amiga Minha aliada Aqui a gente dá uma corridinha A gente dá uma corridinha Só andando por aí Joguei driver no Ubisoft Pode ir, mano Eu sei que tá de boa aqui, velho Joguei GTA, velho Segui o trem lá com o Big Smoke Follow the damn train, CJ É aqui, mano Ou não É melhor que não me vejam por aqui Enquanto interrogue o Ferreira Ok Cara, era o The Guyver de Play 1 Não vou lembrar qual que era, não Era muito novo Tem muita calma nessa hora, amiguinhos Se você fosse um Ferreira, onde você se esconderia? Tem uma pessoa naquele trono ali? Não, né Peraí, que eu preciso localizar meu alvo Aonde está meu alvo, jogo? Ali parece que tem uma galera de guarda dormindo Outro cara dormindo aqui Ali, ó É ele ali, né Mas o grande livro de Grudges Renda Fale Renovei pra MLT F.B.I.U. F.B.I.U. O que não? Não era ele? Não vai tocar nada, não Porra, achei que era ele, velho Se você não tem, vai ser incrível, tá? Mas como apareceu o assassino, eu achei que não era Muito obrigado pelo resumbo de 5 meses, pai, valeu pela coisa É, meu plano falhou, amigos, teria sido lindo, mas infelizmente não era ele De volta à fase de planejamento A gente precisa saber não, dá pra ficar aqui Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Capuzinho, pra ficar style O cara era exatamente igual ele, o Sprite, velho Não era? Ou eu tô muito louco? O cara ia contar vaca, maluco O cara falou que ia pra São Paulo, ele não mentiu não Ah, não, é outro cara que ia pra São Paulo É, eu acordei todos os guardas agora, aí ficou foda Mas o cara tinha um Sprite exatamente igual ao Ferreira, velho Se você pegava o voo, pica na chope Foi esse, esse jogo, velho É É, Ubisoft, 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 né, velho Tá, vai deixar eu tentar achar o Ferreira de gol aqui Não sei qual ponto o jogo salvou, eu acho que foi antes de eu assassinar o cara que tá andando Meu Deus Totalmente calculado Aonde você está, Ferreira? Shhh, shhh, shhh Shhh Esse cara tá ali, velho Esse cara tá ali, velho No joelho Letal Você aí no fundo não viu nada Calma Ele deve mudar de posição Preciso limpar a muralha Porque com a muralha limpa a gente tem mais liberdade pra andar em volta Pra procurar o cara Tá, acho que ele não vai dar as cara aqui não O que eu posso fazer é chamar a atenção dele, mas eu tô com medo de chamar alguém aqui embaixo Vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá E, opa, tudo bom? Caralho, ainda tem uma pentada, velho Eu não só matei com a lâmina, como eu dei uma pentada ainda Antes de colocar no chão Alguma coisa aqui Algum tesouro, alguma coisa do tipo Não, tá Tem um arqueiro aqui Vamos pegá-lo, vamos pegá-lo rápido Vai, Eivor Vai, Eivor Vai, Eivor Ele não te viu Beleza Pra trás Você não viu nada, amigo Continuem dormindo na cama como vocês estavam fazendo antes Ignorem a poça de sangue Eivor Eivor, meu querido Tudo bem? Nenéca gotosa, né, velho Nada como se engasgar no sangue antes de dormir O S8 do meu primo Tinha que deixar de cabeça pra baixo Deixar o ventilador do lado Porque se esquentar eu desligava E não podia mexer muito Senão tava eu fatal É, chega uma época do meu Playstation 2 Que eu tinha que deixar ele na vertical Pra ele poder funcionar Porque ele não funcionava Se eu deixasse deitado, velho Eu não sei porquê O cara da Da lógica que eu comprava o jogo Não sabia explicar também Mas funcionava Deixando assim Atenção, atenção, atenção Atenção, atenção Atenção Pintada Toma Tá, a gente zerou a muralha Vamos descer aqui agora Uma boa Ferreiro Onde está você, Ferreiro? Pô, a gralha fazendo barulho aqui, mano Olha, aquele cara que eu matei 100% é do Ferreiro Aquele cara vai vir aqui Relaxa, relaxa Ele vai vir aqui Relaxa Esse cara é importante, aparentemente Não é não? Vem comigo Onde cabe um, cabe dois, hein Onde cabe um, cabe dois É só colar Aquele cara parou no feno ali? Ele parou ali, né Peraí Não, você não me viu Cara, você é o Ferreiro Tenho certeza que você é o Ferreiro O jogo que não quer deixar eu te matar Porque você é o Ferreiro Stop right there, criminals Come Move Move Agacha Ah, eu queria ter me vestido revelado Subidão Eu não estou aqui não Esses gris que vocês estão vindo aí É fake news Comece de novo Comece de novo Comece de novo Ah, tá mó bonito Que cara vai tocar o alarme Ele não vai tocar o alarme Ele não está me vendo mais Deixa eu voltar para a muralha Que aqui está limpo, né Eu sei Porque eu matei todo mundo Opa O que tem aqui embaixo? Deu mole no jogo do assassino, amigo É isso Ah, essa águia atrapalha muito Eu juro para mim Eu não gosto de usar não Eu gosto de achar o alvo no modo raiz Opa Tem dois caras aqui Tem alguém para cá E a saída É que a gente montou isso O guarda estava na porta ali Pelo visto, não Vou ativar aquele alarme ali Aproveitar que eu estou aqui Não tinha feito isso no começo Esqueci Mas aquele cara é 100% feio Não tem como, cara Ele é o único que eu pensei Que está armado aqui dentro Só que por que eu já consegui Deixar o assassinar ele outra vez? Aê, vou jogar ele Aê, vou jogar ele Aê, vou jogar ele Aquele cara é um guarda? É Era Tu vai para o fogo não, imbecil? Tem que te torgar Passa aqui E aí, eu estou numa situação complicada, se eu vier para esse cara aqui vai vir os dois Ei, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, não sei também, cadê? Cadê o assassino? Beleza Matinho, matinho O cara ali é da frente, está com a chave, aparentemente Tem que ele dar um... Oi! Meu Deus do Céu Sumiu Calma aí que a situação agora está tensa e dramática aqui, meus amigos Qualquer movimento em falso, colocaremos toda a operação em risco Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá, um para cá Ah, subia, subia Esse cara aqui, esse cara aqui E aí ninguém volta, né Só se o cara do machado voltar muito rápido Eu acho que ele não vai voltar E... Pingo Abaixa aí, por abaixa Abaixa, tudo certo Abaixa, tudo certo Agora tem que matar o cara do machado Eu acho que ele entrou naquela casinha ali Não vi até onde ele foi Não vi até onde ele foi O cara do machado sumiu, velho Chega aí, cara O que é esse cavalo com a cara dentro da casa aqui, velho Oxe, oxe, vai por cima, pode isso? Onde você está indo, amigo? Oxe Onde você está indo, amigo? Oxe Oxe Você vai ficar em cima agora aí? Está descendo, beleza Vamos tentar de novo Ae, meu garoto Conseguiu Certo Certo A cara do machado nem sinal, né Vamos chamar outro O que é esse? Vamos, vamos, vamos Porra, mas também o assassinar que falhou, hein E agora eu preciso do rapaz que taca a chave, né O cara desapareceu, maluco Ele está voltando agora, nossa, ele deu uma ronda gigantesca, velho Nós sabemos que ele vai passar pra voltar pra esse portão aqui Porque ele estava aqui antes, né Então pra ele passar aqui eu vou assoviar E a gente pega ele Ai, velho Eu acho que Deve ter bugado minha live Não, bugou não Deu aquele bug de sumir até ele voltar Não sei se ele segue assoviu, pra ser sincero Não sei se ele segue assoviu, pra ser sincero Ah, ele está ouvindo, de fato Vem a cá, amigo Eu preciso da chave O cavalo está assoviando pra você Vem a ver o que ele quer Sim, o cavalo está assoviando Exatamente Vem a descobrir o porquê E toma Dá a chave Chave do capitão Boa tarde, ferreiro Está com a bolsa que me devem? Tô Quem é você, porra? Ahn... Sou membro da nossa? Pô, eu não sei, velho Se eu falar que sou membro da ordem Eu não tenho certeza nem se esse cara tá trabalhando pra ordem de fato Se eu for agressivo Ele vai chamar os guardas Embora eu tenha matado 90% dos guardas Eu sei que assim que ele gritar vai nascer 30 guardas lá fora Se eu falar que eu sou uma amiga Ele vai falar Eu não te conheço e vai tomar do seu cu Então, eu acho que dos piores casos pode acontecer É... É, eu posso falar que eu sou membro da ordem Ele não vai saber se é dos anciões ou dos ocultos Sei lá, pode ser Eu vou começar que eu sou uma amiga, vai Vamos tentar policiar bonzinho primeiro Sou uma amiga, Oya Seu dinheiro está com o rapaz O que você fez com ele? Mantendo-o seguro Temia que estivesse sendo seguido Ah, eu sabia que ele era molenga Não é como minha outra menina Ela era o suduro de Rui O que houve com ela? Adoeceu uns dias atrás Daí mandei ela pra boa irmã Fridzwid Curandeira na cidade Irmã Fridzwid? Tem ossos quebrados, furúculo na bunda Ou muito sangue no parto Ela resolve rápido Ela precisaria de mais ferramentas pra tal serviço Precisaria e ela tem Recorre a mim a tudo o que quer E eu recrio pra ela o que ela precisa Não mais, acabou O que é isso? Mas eu não era amigo? Pensou em ser humilhado? Fracassado Seu sorte é um sorriso de arco Precisa sem tomar um fatality Encontra que assassina, sangue e suga Fecha a porta, fecha a porta Tô de saco cheio de você amigo Você é o cara que mais patrulha essa área aqui Você nem guarda ela Tinha outro cara de machado ali Eu vou dar o fora daqui Assim, não foi tão stealth quanto eu gostaria Que a gente foi visto aí uma vez Mas no geral foi um Uma boa aproximação stealth Eu diria Um saldo positivo aí Tentei fazer o melhor possível E aí Puta que pariu Eivor Desce aí Eivor tem problema De seguir comandos É uma calma bem suspeita isso aí Infeliz que você tava Seria mais suspeita ainda Se fosse o Vaporeon Porque o Vaporeon Eu não sei o que acontece Comodidade Pokémon Complicado Não sei Phorgh Pra você também Chintotsub tá aqui? Aí mais pra frente Só seguir reto à direita depois do prédio Ajude o capuz, Eivor, eita porra, porque quando eu iniciei o game com os modos divini tinha uma galera junto comigo, você vai ter que usar o launcher alternativo do jogo pra abrir as vezes pode ser isso, e também no menu do divini tem que marcar os mods na parte de mods do jogo porque isso ai é problema de mod, mas ta tudo funcionando, só precisa desses requisitos só você colocar divini mod manager ai do google e baixar o primeiro link que você achar mas acho que só você marcar os mods já funciona se eu fizesse falar com você eu ia até ai né minha filha, to de boa aqui, sai fora como é que é a mulher que eu to procurando aqui, só pra eu ver o visual dela irmã Fritzwild, assassina sanguessuga, ela pode ser encontrada trabalhando como cirurgiano fórum de London, Preost Fritzwild, a sanguessuga, quando Fritzwild era uma menina, ela viu sua irmã cair de um cavalo e quebrar a coluna, ela podia ver que embora a mente e a alma da sua irmã estivessem intactas, o corpo dela estava quebrado, isso despertou interesse em anatomia que a seguiria como a sombra do incêndio que aniquilou toda a sua família ai ta com boa não, eu to ligado, esse bug acontece quando ta faltando algum requisito de mod, algo assim ou algum conflito, mas como ta tudo normal a coletânea, ai é ou porque você não ta com os mods no menu bom, se ela ta dentro do fórum, então eles puderam um jeito de entrar aqui como é que tem guardo na porta, né? então eu vou ter que ir por cima é aqui que a sanguessuga disseca suas presas sim, eu to tentando ir atrás dela ai tem uma arqueira ali em cima tem dois arqueiros ali em cima eu acho que ela deve ta na parte de dentro então aqui no pátio não tem ninguém, parece com a descrição dela tá tá você ta olhando pra cá, velho tá 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 dá pra dar um pulão ai, velho tá 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 tu tá tá eu которого nada eu acho que é eu acho que é isso eu acho que é um pulo eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que é um pulo é um pulo O cara só subiu, ele desceu por aqui, né? Tá, esse desceu e o outro vai pra onde, né? Tinha dois caras aqui Tá ali de costas ainda E aí Pô, precisava marcar pra mim Deixa eu try hardá em paz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Aí você conseguiu me aproximar, legal. A outra me teleportaram para cima, não teve graça. A graça é você ir atrás furtiva, não se você jogar do lado. Mais um e só. Estou quase acabando. Já chega. Hã? É você. Por todos os mortos que coletamos, cara irmã, eu e você somos iguais. Que grande ossuário. Perdi a conta dos números. Acho que fui gananciosa na minha pesquisa. Mas não por falta de cuidado. Os anciões, os árbitros, eles nos construíram com peças simples. Fácil de quebrar. Difícil de consertar. Deve haver aperfeiçoamento. Devíamos ser mais fortes, rápidos, inteligentes. Eu podia nos consertar. Podia nos melhorar. Somos sangue, ossos e espírito, Fritzman. Perfeitos como somos. Você tem olhos tão bonitos. Termina. Sim? Que isso? É aquela cena do God of War 2? Que isso? Uma menina. Os olhos foram removidos. Estou achando que essa é Regna desaparecida. Observações de vive-secção. Uma garota jovem, 16 anos, camponesa, de nome Regna. Puta, é a filha da mulher lá, mano. Um olho azul e outro verde. Uma marca dos ancestrais. Que segredos encontrarei trancafiados nessa prisão de carne e ossa? Puta merda, bicho. Ai é foda, né? Boa tarde. Surpreende que você não viu eu matando a mulher ali. Mas tudo bem. O hospital aqui é uma merda, viu? O hospital é uma merda. Por que estou dando fora dessa porra? Ah, vai fora. Vem comigo você. Vamos dar uma voltinha. Tati! Boa tarde! Tudo bem? E aí depois eu vou fazer uma pauta para jantar Pois é, mas nessa época aqui né velho Os caras tacavam fogo nas pessoas por ser canhotas Quem dirá o cara que tem um olho de cada cor Inclusive eu acho foda, acho muito legal Você está aqui dentro? Não, ele estava no porto ainda Eu estou achando que esse cara é uma bússola Mas seria muito estranho os dois estarem me ajudando para matar essa galera aqui Se eles trabalham juntos Vamos ver né É que como já foi uma missão de traidor eu acho que não teria duas Encontrei a regna É mesmo uma peça de merda Ela estava fazendo picadinho de regna quando a encontrei Porra Conhecia ela? Ela me salvou Cuidou de uma perna quebrada que eu achei que fosse perder Mas não com Fritz Witt Nem dá para saber que já esteve quebrada Os ventos vão mudar agora Sem ela vamos voltar ao equilíbrio dos ânimos Tudo por isso aqui Segredos da figura humana Como ela salvava vidas E como acabava com elas Talvez sejam delírios de uma louca Nem todo problema tem uma solução simples É Verdade Construí minha reputação oferecendo reparos profundos Vou aceitar Esse era o método dela Suas ideias e descobertas estão escritas aqui Ganhos ilícitos Estou inclinado a queimar esse livro de merda É a decisão certa? Cara Vamos lá Eu sou o cara das opiniões polêmicas aqui Vocês sabem Já me conhecem alguns há muito tempo Então eu vou falar aqui opiniões impopulares Mas infelizmente eu terei que compartilhar com vocês aqui Sobre como eu vejo essa situação Tá A gente tem um livro De medicina Que foi escrito com base em experimentos em seres humanos Né Querendo ou não A melhor forma de você aprender A como curar o corpo humano É destruindo ele A galera que por exemplo Aprendeu a amputar uma perna Para evitar uma infecção Eles não descobriram isso Porque tinha youtube na época Tutorial de amputação Eles falaram Cortaram a perna fora Funcionou Anota Então Eu guardaria Tem até exemplos reais Eu vou citar exemplos históricos aqui Exemplo de segunda guerra mundial Né Vocês sabem de quem que eu vou estar falando aqui Mas graças aos experimentos humanos que aconteceram naquela época Avançou muito a medicina É totalmente errado Obviamente que aconteceu Mas a medicina Avançou em muitos aspectos Infelizmente Eu vou falar pra ela guardar Porque pra mim Vai mais sentido Já fez Não adianta Não vai mudar a história Não adianta Fazemos guerra Para salvar a quem amamos Pagamos com sangue O que ganhamos Esse livro É o campo de batalha Da boa irmã Seu reino Talvez tenha razão Não podemos trazer os mortos de volta Mas seu sacrifício Pode significar algo É sobre isso E tá tudo bem Se precisar de mim Estarei na catedral Procurando alguma coisa Sobre a bússola Obrigado por tudo isso Droga É Que fita amigos Que fita Agora se eu tivesse interpretando Sei lá Um Saxão Cristão Raiz 100% Aí eu falaria Pra queimar Talvez Aí eu acho que Sem pensadorzinho Queimaria Mas como eu tô jogando Com uma Viking Norueguesa Aí foda-se Qualquer avanço de saúde Que a gente pegar Aí tá ótimo Estamos abertos A propostas Nem sei o que eu quero pegar Aqui Pode ser esse daqui Isso aqui é a comida de cadáver É bom também Vamos lá agora Através da bússola Da catedral de São Paulo Não dá pra entrar Não dá pra entrar Acabei de entrar Cara Boa tarde Senhoras e senhores Quem falou que ela foi assassinada Ninguém viu nada 100% stealth Amigo Ih, tá rolando um amorzinho aqui Espera aí rapidinho E algo estranho acontecendo lá fora Foram lá fora hoje Tenho um sentimento estranho Crescendo pelas ruas Eu ouvi os gritos As mortes de Avgos e Fritzweed Irritaram muitos Torçamos pra que a bússola Esteja entre os ofendidos Eu não duvido Mas estamos prontos pra ele Ele que não está pronto Para mim Rapaz Ele nem saberá O que o atingiu Nem mesmo possuindo Todos os pontos cardeais Ele saberá De onde veio o golpe É isso que ele deve esperar Mas ele não vai esperar O que sabemos Sobre a bússola É hora de focar na bússola Juntar o que sabemos E pôr na mesa Isso Vamos lá Botar na mesa Deixamos voar o dardo de plumas Esprememos a tinta Duma sanguessuga Agora aguardamos Tensos Feito lobos Que o mestre do rio Retorne E vingue Seus guerreiros Ora, ora Tem o dom Do hidromel de Odin O que está pensando Estou Sabemos que a bússola É marinheiro Um capitão franco E ele não vai gostar De saber Que tem um furo No barco dele Digamos Com a morte Da sanguessuga E da flecha Ele vai querer retaliar Mas não sabemos Quando e como Fora isso O sujeito é invisível Um covarde Se quer saber Quem vem no inferno Maldito pai Estamos presos Tem outro jeito De sair A torre Tem uma janela Que não conseguiriam alcançar Vou subir Você encontre uma saída É só pular O fogo não espalhou Ainda Você está indo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pula aqui Aí você pula Aqui Aí você pula Aqui É isso Não entendi O que você fez Aí Sobe Aqui Puta que pariu Ele está acelerado De morrer Hoje Sobe 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 Que isso Que isso Tá bom O cara está atirando De morteiro Do barco É isso Que isso Eu nem vi Eu nem vi quem era Como é que você viu A cara do maluco Surpreme Sai da frente Porra Eu gostaria De entrar Em fúria É só uma prova Do fogo do inferno Que os aguarda Vão pagar com suas vidas Ui Ui Eita Eita Vamos ficar longe Desse imperme Tive uma vista Da cidade Lá do telhado Tem uma nova Flotilha no porto A bússola Maldito Se usássemos Os springlis Que Avis nos construiu Podíamos fazer chover Flechas nos invasores Acho melhor Flanquear e contornar Esse exército Até os barcos Se cortarmos A cabeça desse monstro Será mais fácil Derrotar os homens Da ordem Também acho Vou sozinha Seguirei sozinha Menos perigo Para vocês dois Seja o que acontecer Isso acaba hoje Que Deus guie Nossas espadas E nos proteja Não seja imprudente Pequena voz Te vejo Quando estiver feito Eric Pode confiar Boa sorte Meus amigos Bora galera Mas realmente São Paulo Tem mais fumaça Que isso aqui Fácil Se ele está atacando De barco O bagulho É vir aqui Eu achei que ele estava De barco Mas tem uma palista Ali Virando para cá Espera aí Mudança de abordagem O cara está com a cidade Muito cúpula Me ajudem aqui Você está minando Você está minando Vai quebrar Duas cabeças por uma Ajuda aí Estamina Na moral Tá Chega de brigar Com os lacaios Vamos pegar a cabeça Caralho O cara veio com muito barco Parceiro Que isso Tá Porra Velho Vai por trás Ai É difícil esquivar Esses caras Velho Puta que pariu Ai Boa na água Aí Puta Deve ser um dos últimos barcos Mano Não Eu estou tentando procurar O barco mais luxuoso Que deve ser onde ele está Ah É ali 100% 100% Esse cara aqui Inclusive Deixa eu ler a história dele Antes de matar ele Porque Eu li dos lutos É Visselin Ele mesmo Assassine a bússola Ele está mandando força No navio No porto de Lunden Palatinos Visselin A bússola Nade Ou seja Levado pela correnteza Visselin Era um marinheiro De carreira O tipo de homem Que jurou lealdade Ao rei E a nação A oferta da ordem Surgiu em um sarau No qual ele recebeu Um tipo de estabilidade Que a frânquia Em guerra Não poderia lhe garantir Ouro Poder Em todos os navios Que desejasse Ok É esse aqui É esse aqui né Impossível Parceiro Que diabo Foi isso Aquele cara Tem que ser promovido Aquele cara ali Eu vim nadando Debaixo de todos os barcos Eu apareci um segundo Caramba Não Praticamente 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 Oh my O amor Shindeiru Não Era pra ter assassinado Ah Cachorro Cadê? 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 Cadê o ataque furtivo? Ah Ah Vai Cadê? Cadê? Cadê o ataque furtivo? Eu não vou acertar A lutar Essa luta Porque a gente pegou Do jeito Tem que lutar Eu não acerto Esses pontos Deus Ninguém vai levantar Um dedo Pra ajudar Seu mestre Eu nunca vou acertar Essa ponta Eu acertei Eu não vou acertar Eu não vou acertar Elas Pega fogo aí, otariou! Quem vem certo? Ah não, cara de balista lá do outro lado, mano Quem vem certo? Apaga aí você, mano Zoado, não deixa executar o cara, muito zoado Zoado Reduzindo as cinzas, o que não pode ter, isso é infantil Landa em que se tane, o Odisseia tinha razão em incendiá-la É uma pocilga de tijolos de arcamaça Tão iluminada e bela quando em chamas Você vai governar essas cinzas, subjugar o povo aos seus caprichos e necessidades? Você tem poder aqui Poder que conquistou Eu concluí meu trabalho em Lunda Já basta Landa é só o começo Minha ordem alcança mais longe do que seus barquinhos Nunca esqueça, Trigger, velho amigo Um homem no mar pode ter ouro e glória Mas ele é sempre escravo das marés agitadas Nós somos essa maré É, não tá errado, ele morreu pegando fogo Ele de fato morreu pegando fogo, o que foi bem engraçado E aí, todo mundo desistiu Que até chegar a hora que esse cara morreu Aquilia Quem é esse cara? Ah, liberão dos peixe grande Liberão dos peixinhos grandes Pisces coletadas Rita pode ter mais informações Magister Gorm, Aquilia Gorm cresceu sob o domínio e a sombra de Kyotvi O cruel Seu pai transmitiu Ah, é o cara que Foi o começo do jogo Nossa, esse cara aqui Eu não devia ter a foto dele Há tempos Eu já conheço esse cara há muito tempo E se o pai dele era da ordem Obviamente que o filho também é O rigor da ordem que lhe ensinou Duras lições de amor Dor, humilhação e resistência Com a perda do seu pai Gorm aprendeu sozinho O ódio de piedoso Pô, lógico que sabia Se o pai dele era da ordem Mas zoado não deixava sensar o cara ali Gostei não, velho De nada galera, isso aí é nóis, porra Lundan resiste E galera Aí está você A Drengar que temos que agradecer pela boa sorte Como estou? Metade afogada e metade queimada? Nenhum dos dois E muito melhor pelo sangue na sua espada A bússola morreu Lundan é sua para destruir ou reconstruir Vamos reconstruir Vamos reforçar os muros Reunificar as famílias E tentar usar menos madeira Mas mais pedra Inoportuno Erk Queria um momento para rezar Vamos rezar juntos Até nosso próximo encontro Sei que ouvirão meu chamado Se for necessário Você veio para London Procurando um amigo Aver Encontrou dois É Brogan E você merece isso Um bracelete de prata Para o seu poleiro Era de Trigger Antes de ele me presentear Acho que você tem todo o direito De usá-lo agora Me comoveu Erk Usarei com orgulho Ok Isso não é bom A gente está jogando lixo Estamos jogando RPG Afinal de contas Se a pessoa te der premium É lixo Joga fora Ah foi legalzinho essa daqui O único ponto negativo que achei Dessa missão Realmente Foi não deixar você assassinar o cara Agora O vento me chama É melhor contar a elas Boas novas Isso eu achei bem zoado Bom, vou voltar para a Handvila Para dar o relatório Eu já falo com o Heaton Sobre esse alvo aí E vou tentar assassinar o cara E vou tentar assassinar o cara Antes de eu parar de jogar Vou falar com o Heaton primeiro Parece que ele pode ter mais pizza Que o cara Como falou ali Porém A gente já conhece o cara Mas Esse cara vai estar lá na Noruega Esse maluto Nossa senhora Onde que vão estar lá Ele estava sob proteção do Do Harald De lá Eu assassinei dois boss Antes desse Os dois Os outros Estavam no mesmo nível Que eu matei ali O da flecha E da Sangsuro Os dois eram boss Também mano Todo mundo Que está naquela lista Ali é boss Preciso falar com o Heaton 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 Tudo bem aí Toginho? Deixa eu falar com a Handvila primeiro Deixa eu falar com a Handvila primeiro Eivor Tem um momento Eu não conheço nem o Eivor senhora Bom London está conosco E purificada da ordem Ótimo O Heaton vai gostar disso Preciso falar com o Heaton Eu falo com você aí minha senhora Quem seria Godman? Preciso falar com o Heaton Preciso falar com o Heaton Preciso falar com o Heaton Tá bom meu filho Eu já entendi Isso falou três vezes cara Meu Deus calma Se fudeu É rapaz tá moscando hein A ordem foi expurgada de London Por enquanto eles não detêm poder lá Que ótima notícia E eu comemoraria Preciso falar com o Heaton Mas o fato É que agora é York Que sofre com essa mesma infestação York é uma cidade Sob comando nórdico Devo ter menos dificuldade Encontrar aliados lá É uma maneira otimista De encarar isso Fale com o Randvi Quando quiser viajar pra lá Tenho uma coisa aqui pra você Notícias que podem desagradar Conte Lembra-se do filho de Kyotiv Gorm? Ele acabou assumindo O lugar do pai dele Na ordem Viu? O pai dele era já E o filho assumiu O lugar do pai Vimlândia Agora Vimlândia agora Longe segundo minha fonte Pode levar semanas Pra achá-lo Depois de uma jornada Longa e perigosa Nenhum perigo Me intimidaria Hytan Vou falar com a Randvi E organizar a viagem Mais alguma coisa? Toma os medalhões aí Toma Significa menos membros Da ordem Mais um se foi E o mundo ficou melhor Mais um cacete Como símbolo da minha gratidão Quero que fique com isso Continue assim Que a terra ficará livre Desses monstros Dei seis bagulhos Quero ver mais um Eu tenho que ir Então vai em paz Eu dropei também Da segunda temporada De grande saga Tá meio nhe Viking pacifista Não dá mano Pra mim Tô com 230 Negócio E 4400 Do outro Bora Eu acho que fiz bastante saque aí Recentemente Em off Cabana da vidente Será que ela previu que ficaria assim? Hum Está ótimo Obrigada Avor Tudo pra você se sentir em casa Me sinto em casa ajudando os outros Podemos voltar a falar das suas visões? Pode ser Você acha que vale de alguma coisa? Preciso de mais um ingrediente Pra terminar o seu lixir Procure perto do lago Vai encontrar o que eu preciso Quando pronto Esse lixir vai ajudar a mergulhar mais fundo nas visões Para ver com mais clareza Senhora Eu já vou já Tá? Ah Cardo? Não Cardo é o bagulho do... Do Valheim lá Veio É... Ah Deixa eu pegar a estátua pro Octavia Se dá pra fazer agora Adiantar o que dá né Veio Depois eu faço a missão brisa aí Octavia Tem um presentinho pra você aqui Veio Octavian Eu tenho uma coisa que pode te interessar O Maximilian manda saudações O que? Ele... Ele... Deu isso pra você? Aquele perfeito desgraçado Como ele conseguiu se desfazer disso? Quem não pergunta Não ouve mentiras Só espero que goste É uma excelente frase Que nenhum de nós tenha que ver aquele homem de novo Quem não pergunta Não ouve mentiras Obrigado Muito bom Estou indo Se cuida colega Se cuida colega Vão uma fortuna em suas viagens, Ava Ah, eu vou usar isso no meu dia a dia agora Quando eu vou falar em termos de emprego A verdade é pra mim Por que que você tá tanto tempo procurando emprego? Vai falar, quem pergunta Não vai ouvir mentiras Vamos ver se eu dou assalto aqui O que que é? Só pra startar a missão Tudo ai, quem não pergunta Não ouve mentiras O que aconteceu aqui? Boa tarde senhora Eivor Tecla Parece que você acabou de brigar com o urso Algum problema? Pelos deuses Eivor Eu fui roubada Na estrada daqui até Lincoln Por quem? Conseguiu ver direito? Eram saxons Isso eu posso garantir Um bando deles Saíram com quatro barris da minha cerveja E todo o meu dinheiro O maior deles me puxou do cavalo E colou a boca no meu ouvido Ele falou Diga ao Gotban Que esperamos ele em casa logo Gotban? É osso de batalha na língua saxã Você tem certeza? Foi o que ele disse Não é alguém daqui, é? Não que eu saiba Eu não sou contra receber órfãos, Eivor Mas a gente mal conhece alguns desses saxões Você precisa ir atrás disso É uma boa ideia Pense só na sua segurança Eu cuido disso Obrigada, Eivor Obrigada, Eivor De nada, Tecla Chegou uma mensagem Chegou uma mensagem Chegou uma mensagem da onde? No seu celular? Como assim? Do nada Chegou uma mensagem Ah, meu iPhone Meu iPhone viking aqui do século 9 Realmente Olha só Meu irmão Sigurd me mandou uma mensagem Falou que vai chegar tarde em casa Que coisa, hein? Esse zap zap medieval De novo isso De novo isso Eivor Abandona esse barco Não vai rolar, velho Não vai rolar Já te falei Arranja ou tem 50 NPCs no jogo, velho Você quer pegar casada? Eu não sou um comedor de casadas, velho Eu sou noivo Me respeita Quero ver o mapa da aliança Você conversou com o Raitan sobre Vinlandia? Sim Ótimo Eu marquei no mapa A localização é uma estimativa minha Me avisa quando quiser partir O que temos aí? O outro ali de cima tá muito difícil ainda Vamos nessa daqui, velho Oxford Shire E Oxford Shire? Sigurd me falou que tinha negócios lá Ah, sim Na verdade o Sigurd está lá agora Ele quer que você o encontre assim que for Ah, esse cara de novo novo Ele fez parceria com um temer rebelde chamado Gidrick Sua intenção é colocá-lo como conde em troca de um juramento Lá vem o cara do discurso, né, velho Tem uma taberna no centro de Buckham O Sigurd vai te encontrar lá Tá bom Vou me juntar ao meu irmão, então Onde fica Buckham? O Buckham não é o nome do palácio da rainha lá? O Rei agora, no caso Cadê? Deixa eu ver aqui a... A carta Quem mandou um zap aqui pra mim? Chei Wolf Chei Wolf foi aquele cara que a gente ajudou a virar rei O que virou ele? Avor Espero que você e meu filho Kelber estejam bem ao receber esta carta Kelber escreveu algumas vezes pra mim Muitas vezes com tantos detalhes que até parece que estou aí E ele te admira Aquece meu coração saber que ele tem alguém para me tomar como exemplo Eu sei que você cuidará bem dele Quanto a mim, eu me acomodei bem neste novo papel Minha corte me apoia e conto com a lealdade do meu povo Pela primeira vez em muito tempo A Mércia está estável E é graça a você Rei Chei Wolf 2 Beleza Posicionário Guia Médico da Irmã de Fritz Willow Tá, não sei se isso me ganha, mas tá bom Dormi né velho Viagem longa Cansado Não dá velho Pelo amor de Deus Deixou eu dormir em paz 5 minutos aí velho Só tem problema neste lugar velho Chega aqui e só me dá um problema cara Preciso dormir um pouco também né Música